Olá turminha, tudo bem? Eu sou a professora Yasmin e hoje vou dar para vocês a aula de português. Vamos ver o nosso roteiro. Hoje nós vamos falar do gênero textual conto de fadas. De gramática vamos ver o que é adjetivo e de ortografia vamos ver os encontros consonantais BR, CR, DR, FR, PR, TR e VR. Preparados? Vamos lá! Conto de fadas são histórias curtas de tradição oral, ou seja, que são contadas de pais para filhos. Seus personagens principais, em geral, têm de enfrentar obstáculos até chegar a um final feliz. Um conto de fadas sempre tem um final feliz, né? Apesar das dificuldades. Alguns contos de fadas são Cinderela, Branca de Neve e outros que vocês devem conhecer bastante. Bom, quais são os tipos de contos? Tem o conto de fadas, que é o que aparece o sobrenatural, maravilhoso, que vem alguma fada e transforma alguém em alguma coisa legal, essas coisas. Conto de encantamento, onde aparece as transformações por encantamento. Sempre tem alguém ali malvado que faz o encantamento e aí tem que tirar aquele encantamento. Conto de enigma ou mistério, que tem como um eixo, um enigma a ser desvendado. Tem sempre algum mistério que alguém precisa resolver. Então, vamos ver gramática e hoje é adjetivo. Adjetivo é a palavra que atribui característica e qualidade ao substantivo. O adjetivo, ele pode ser masculino ou feminino, como bonito, que é masculino, e bonita, que é feminino. Ele também pode estar no singular ou no plural, como bonitos e bonito. Bonito é singular, bonitos é plural. Ou bonita, singular, e bonitas no plural. E também pode variar de acordo com o seu grau, que pode ser comparativo ou superlativo. Esses graus nós vamos ver melhor agora. Os graus comparativos do adjetivo podem ser de igualdade, que é quando equivale ao adjetivo com o qual se compara, por exemplo, esse filme é tão engraçado quanto aquele. Ou seja, esse filme é igualmente engraçado, os dois filmes. Comparativo de superioridade, que é quando se intensifica mais um adjetivo do que o outro com o qual se compara. Por exemplo, esse filme é mais engraçado do que aquele. Superioridade, porque ele é mais, mais engraçado. E comparativo de inferioridade, que é quando se intensifica menos um adjetivo do que o outro com o qual se compara. Ou seja, o contrário do comparativo de superioridade. Por exemplo, esse filme é menos engraçado do que aquele. Inferioridade, porque é menos, menos engraçado. E os adjetivos superlativos podem ser superlativo relativo, que expressa-se em relação a outros elementos de forma superior ou inferior. Aqui temos os exemplos. O menino é o mais atencioso daquele grupo. Esse é um superlativo relativo de superioridade. Ali tem um grupo. Todos podem ser atenciosos, mas o menino é o mais atencioso. E aqui? O menino é o menos atencioso daquele grupo. É o superlativo relativo de inferioridade. Todos podem ser atenciosos, mas aquele menino é o menos atencioso. Por isso, de inferioridade, menos. Agora vamos ver ortografia. Bom, essas letrinhas aqui, BR, CR, DR, FR, PR, TR e VR são encontros consonotais. O que são encontros consonotais? Encontro de duas consolantes em uma mesma sílaba. As duas consolantes são pronunciadas em uma palavra durante a fala. Por exemplo, zebra. 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 Nós falamos, ouvimos o som do B e do R na palavra. Cravo. Cravo. Podemos ouvir o som do C e do R. Assim como dragão, que podemos ouvir o som do D e do R. Fraco, FR. Prato, PR. Trevo, TR. Livro, VR. E existem muitas outras palavras que vocês podem conhecer. Então vamos fazer aqui uma atividade para ver se a gente estendeu direitinho. Escolha dentro do quadro dois adjetivos para cada substantivo abaixo. Aqui temos coelho, flor, menina, jacaré, menino, cachorro, palhaço e maçã. E aqui temos vários adjetivos. Vocês podem escolher o adjetivo que vocês acham que mais se encaixa para cada substantivo. Vou dar um tempinho, vocês façam aí e a gente já volta. Vamos ver como ficaram aqui as respostas. Que site é um trajeol. Coelho, peito ou coelho comilão. Flor, perfumada ou flor vermelha. Menina, bonita ou menino inteligente. Jacaré feroz ou jacaré perigoso. Menino, alegre ou menino estudioso. Cachorro, esperto ou cachorro pequeno. Palhaço engraçado ou palhaço colorido E maçã saborosa ou maçã madura Pode ser que você tenha feito alguns diferentes, mas não tem problema Se tem sentido, está certo Agora a questão 2 Formem palavras com as sílabas abaixo segundo a indicação numérica Onde tem 10, vocês vão colocar bra 20, cra, 30, dra, 40, fra, 50, gra, 60, pra e 70, tra E aqui nós temos 20 mais o, 60 mais to, 30 mais gão, 50 mais ma, 70 mais to, 40 mais dé Vocês vão resolver isso daí Pautem o vídeo, resolvem e a gente já volta para conferir Vamos ver como ficou Cravo Prato Dragão Grama Trator E frade E aí, vocês conseguiram? Fizeram certinho? Espero que sim Conclusão da nossa aula de hoje Hoje nós vimos que contos são histórias curtas de tradição oral Por quê? Porque os pais contam para os filhos e vão passando de geração em geração Seus personagens principais, em geral, têm de enfrentar obstáculos até chegar a um final feliz Lembra? Um conto de fada sempre tem um final feliz Tipos de contos que são de fada, de encantamento, de enigma ou de mistério Aprendemos também que o adjetivo é uma palavra que atribui característica e qualidade ao substantivo Ele pode ser masculino ou feminino, singular ou plural e também tem os graus comparativos e superlativos Dos graus do adjetivo, vimos que o comparativo tem de igualdade, superioridade e inferioridade E o superlativo relativo, de superioridade ou de inferioridade E de ortografia nós vimos os encontros consonantais BR, CR, FR, GR, PR, TR e BR Vimos que essas duas letrinhas em uma palavra são pronunciadas Por isso são encontros consonantais Eles se encontram, mas nós pronunciamos cada uma delas Elas aparecem juntas em uma só palavra Essa é a referência da nossa aula de hoje A coleção Eu Gosto Mais de Língua Portuguesa para o segundo ano Espero que vocês tenham aprendido bastante, hein? Tchau, tchau!